Olá, seja muito bem-vindo, mais uma vez é muito bom estar em sua companhia e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva afirmou hoje que já tem 80% do ministério definido, mas disse que pretende esperar a cerimônia de diplomação para anunciar os nomes. O evento acontecerá no dia 12 de dezembro. Pressionado pelo mercado financeiro, por opositores e até por políticos aliados a anunciar seus ministros, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva segue sem nomear a equipe do governo do Brasil. Assessores informaram que o petista está decidido a divulgar os nomes somente depois de ser diplomado pelo Tribunal Superior Eleitoral, o que está marcado para acontecer em 12 de dezembro, daqui a quase duas semanas. O ministério que chega a ser apontado por analistas como um dos motivos para a dificuldade na articulação da PEC da transição é visto por Lula como um benefício. O presidente eleito avalia que a situação é mais confortável para construir uma base parlamentar forte para o início de seu governo. Além disso, Lula não quer entregar cargos às legendas antes de garantir apoio delas neste ano, na aprovação de uma versão da PEC que dê espaço fiscal para o próximo governo cumprir as promessas e fazer investimentos. O presidente eleito deu sinais de que pessoas do partido podem ficar de fora dos ministérios no novo governo. A justificativa oficial é de que Lula não quer enfraquecer o PT ao convocar os seus exponentes para compor a esplanada dos ministérios. Um exemplo disso é a presidente nacional do PT, Glaze Hoffman, que pode ficar sem cargo no governo. Na série de conversas que tem tido em Brasília durante esta semana, Lula confirmou a mais de um interlocutor que o ex-presidente do Tribunal de Contas da União, José Múcio Monteiro Filho, é cotado para ser o ministro da Defesa e o senador eleito, Flávio Dino, para a Justiça. Múcio é apontado como um habilidoso articulador político, além de ter boa relação com as Forças Armadas. Em relação ao Ministério da Justiça, Lula não deixou claro se haverá de fato a recriação da pasta na segurança pública. Dino é defensor de que não haja separação. Eu vou falar de saúde agora. Nos últimos 12 meses, a venda de medicamentos genéricos cresceu no país. Mas quem traz mais informações é a nossa repórter Bruna Dijiaim. Os medicamentos genéricos surgiram em 1970 com a proposta de baratear esse tipo de produto. Atualmente, existem cerca de 3.300 registros de medicamentos genéricos e mais de 22.000 formas de apresentação, de acordo com dados da Anvisa. O aumento da venda desses medicamentos é de 9,09% nos últimos 12 meses. Então, entre os meses de novembro de 2021 e outubro de 2022, mais de 1,8 bilhão de de unidades foram comercializadas. Esse número representa cerca de 35% do total do mercado de produtos farmacêuticos em unidades. Medicamentos biosimilares, ou seja, aqueles que não têm mais patente, que já expirou a patente e podem ser desenvolvidos em versões parecidas por outras empresas, também apresentaram um aumento expressivo de 21,55%. Esse número é devido à comercialização de mais de 1,3 milhão de unidades no mesmo período. Eles representam 8,25% do mercado de medicamentos biológicos. Então, esses medicamentos são utilizados aí no tratamento de mais de 50 doenças, entre elas o câncer e doenças autoimunes. E desde que esse tipo de mercado surgiu, esse tipo de medicamento surgiu, já movimentou mais de 150 bilhões de reais no Brasil. De São Paulo, Bruna Dijiaimo. E ainda falando de saúde, a Comissão de Tecnologia do SUS deu parecer favorável ao uso da vacina contra a Covid, também para as crianças sem comorbidades, de seis meses a quatro anos. Agora, o próximo passo antes da decisão final é a consulta pública, que deve sair na próxima semana. A Pfizer Baby foi aprovada pela Anvisa em setembro, sem restrição de aplicação. Apesar disso, o Ministério da Saúde somente distribuiu as doses para as crianças com comorbidades. A Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, já deu o primeiro parecer favorável à vacina contra a Covid para crianças de seis meses a quatro anos sem comorbidades. Esta é a segunda etapa de avaliação. A primeira foi aprovação na Câmara Técnica de Assessoramento em Imunizações. O próximo passo deve ser a consulta pública, que, segundo o Ministério da Saúde, deve ser publicada no Diário Oficial da União na próxima semana. A duração da consulta é de dez dias. Após o prazo, as sugestões vão ser analisadas. O assunto volta a ser discutido na Conitec, para serem avaliadas quais alterações e sugestões devem ser incorporadas. Um milhão de doses de vacinas pediátricas da Pfizer foram distribuídas pelo Ministério da Saúde em novembro. As doses foram distribuídas 14 dias após o governo recebê-las. De acordo com o Ministério da Saúde, como o imunizante não está fora do rol dos aprovados, nas próximas remessas, todo o público deve ser incluído, se o parecer final for favorável. Ainda segundo o Ministério, não há data para uma nova distribuição. E eu falo agora da Copa do Catar. A seleção joga nesta sexta-feira contra Camarões, com o uniforme número dois. E nós vamos mostrar agora a história da camisa azul. Acompanhe. Camisa amarela, calção azul e meiões brancos. Qualquer fã do futebol reconhece essa combinação pentacampeã. Mas o segundo uniforme, com camisas azuis, calções brancos e meiões também azuis, carrega uma história interessante que segue os padrões da seleção canarinho. A coloração do uniforme surgiu lá em 1958, na Copa da Suécia. O Brasil iria jogar a final contra os donos da casa, que, por coincidência, também tinham o uniforme amarelo. No sorteio, a Suécia pôde jogar com seu primeiro uniforme. Traumatizados com a Copa de 50, onde o Brasil perdeu para o Uruguai, o grupo se recusava a jogar com o uniforme branco. E daí surgiu a ideia de usar a camisa azul. O entusiasmo foi geral e a nova camisa foi encomendada às pressas a uma confecção sueca. Na grande final, os suecos mal viram a cor da bola. Foram goleados por 5 a 2 e o mundo passou a conhecer os garotos Pelé e Garrincha. De azul, o Brasil conquistou o primeiro dos cinco títulos mundiais. De lá para cá, a camisa azul nunca deixou de acompanhar o Brasil em suas conquistas. Em 1994, no tetracampeonato brasileiro, por exemplo, a camisa azul estava presente no confronto contra a Holanda. Já em 2002, na conquista do Penta, o Brasil usou o segundo uniforme nas quartas de final contra a Inglaterra. E a azulzinha voltará a aparecer na Copa nesta sexta-feira, às 4 horas da tarde. A seleção brasileira enfrentará a equipe africana no estádio do Zéu. A camisa vencedora estará em campo junto com a nossa seleção para dar mais um passo rumo ao hexacampeonato brasileiro. E com a passagem do Brasil para a próxima fase, as buscas por camisas da seleção brasileira cresceram em 90%. Foi um aumento de 28% em relação aos sete dias anteriores. Os números foram 291% maiores em relação à véspera da partida de estreia. E entre as vendas, a camisa azul está lá, sendo vendida em números representativos. E olha só, agora nós vamos dar uma dica cultural muito legal. É que acontece neste sábado em São Paulo o espetáculo A Criação. É um musical infantil indicado para toda a família. A história acontece em um estábulo e envolve personagens como um burro, um boi e uma fazendeira, entre outros. Eles contam a história do Natal de um jeito divertido e diferente. O ambiente é todo preparado para o nascimento de um bebê muito especial, que, aliás, vai iluminar o Natal e a vida de todo mundo. O musical será apresentado neste sábado, às 16 horas e também às 19 horas, no Jazz Resto e Burger. O endereço é Rua Domingo de Moraes 439, na Vila Mariana, e fica próximo ao metrô Ana Rosa. O espetáculo é para todas as idades. Estudantes e idosos pagam meia entrada e crianças até 3 anos não pagam. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus